E aí, gente, eu sou Deus, tá ligado? Mais um vídeo, mano, é mais um fete. Deixa eu pegar a sugestão aqui. Aqui, ó. Essa velha sugestão é pelo primo do ADM. Reagem ao Cristiano Ronaldo cinco vezes, melhor do mundo, do Fute Paródias, mano. Um vídeo que já foi bem pedido aqui no canal, né? E vamos ver esse agora, mano. Vamos ver esse agora. Nós já vi alguns... Alguns não. Foi, sei lá, foi uns cinco vídeos já relacionados ao Cristiano Ronaldo. Mas que nem eu mostrei no último vídeo que tinha o Cristiano Ronaldo aí, Eu achei uma playlist do Cristiano Ronaldo, do Fute Paródias. Eu vi que tem um monte de vídeo do Fute Paródias relacionado ao Cristiano, mano. Até falei pra vocês, se vocês quiserem, se vocês gostam, pede aí, mano. Se vocês quiserem que eu veja todos os vídeos dele. Pedindo bastante isso aqui, né? Que eu reparei e vamos trazer agora, tá bom? Cristiano Ronaldo cinco vezes, melhor do mundo. Quase que eu cheguei a trazer isso aqui antes, mas aí eu tinha mudado de ideia no final e vamos trazer finalmente. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo, né? Recomendo bastante vídeo aí. Principalmente os vídeos mais antigos do Fute Paródias aí pra nós trazer aqui pro canal. E é que eu conheci esse canal aqui faz pouco tempo. E é isso. Fechou? Tem uma playlist aí do Fute Paródias, de todos os vídeos que eu já reagi, tá? Se quiser conferir, dá uma olhada no canal. Aqui, ó. Foi essa playlist que eu vi aqui. Tem aqui 29 vídeos só do Cristiano, hein, mano? Eu acho que é essa que é relacionada ao Cristiano. É a do CR7, ó. Enfim, foda-se. Vamos ver isso aqui. É, pô, relacionado a isso... Enfim, né? Sobre os 5 vezes melhores do mundo, eu não... Eu não lembro também, na época que ele ganhou e tal. Mas deixa eu ver o ano que saiu isso aqui. 5 anos atrás. Ele ganhou mais outra depois dessa? Eu acho que não, né? Eu não lembro. Acho que é só 5 vezes que ele foi até agora, né? Depois dessa ele não ganhou mais nada? Só confirma pra mim nos comentários. Mas acho que não. Então quer dizer que há 5 anos atrás ele ganhou a quinta, então. Né? Pra ele ter lançado aí. Acho que deve ter sido. Mas vamos ver. É, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô Pô, pode ser uma boa chance pro Cristiano Ronaldo, mano, mostrar o que ele sabe, tá, mano? Porque é aquela, né? Não adianta o jogador ser foda, ter a tolerabilidade, se o time não ajuda, né? Mas vocês falaram que o Portugal tá com o time brabo, né, mano? O Portugal tá com o time brabo aí. E, pô, aí é da hora, né, mano? Pode ser que o Cristiano Ronaldo aí surpreenda, né, mano? Surpreenda aí, porque vocês falaram que ele não tá entre os 10, né? Atualmente de melhores aí, mas acredito que ele possa acordar novamente a qualquer hora, cara. Esse cara, esse cara é monstro, velho. Parabéns, esse cara é um monstro. Foda, foda, foda. É que eu vou dar mais vídeos aí pra mim, tá bom? O que vocês quiserem aí que eu traga. Eu sei que tem um monte de vídeos do Cristiano Ronaldo aqui. O que vocês quiserem que eu traga, eu traga. É só deixar os comentários aí embaixo, tá bom? E é isso. Vamos continuar com essa maratona de fute-paródias aí, incrível que tá sendo aí. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando. E se continuar me apoiando desse jeito, não vai ter fute-paródias até uma maratona infinita. Até acabar os vídeos de fute-paródias. Até que não tem mais o que reagir deles. E tem muita coisa aí, mano. E daqui eu reagei o quê? Uns cinco, seis vídeos? Uns seis vídeos agora com esse, eu acho. Só do Cristiano Ronaldo, então, pô. Cinco anos atrás, cara. Imagina o que esses caras não tem de vídeo aqui no canal deles, velho. Mas muito foda, muito foda. Parabéns, esse canal é incrível, cara. Eu gostei muito de conhecer o fute-paródias, graças a vocês aí. Então, por favor, mano, continuem dando apoio. Pra continuar fazendo mais conteúdo deles, fechou? E é isso. Assim você já é membro, quem puder ajudar o canal aí por apenas 2,99 já consegue acessar vários benefícios aqui, tá? Tem vídeo exclusivo saindo todo dia pra quem é membro. Então, tem uma playlist gigantesca aí com mais de 150 vídeos já disponíveis aí pra quem é membro. É tudo react, mas é tudo quanto é coisa variável. Tem várias coisas aí, beleza? E todo dia sai vídeo novo. Fechou? Tamo junto. Me segue no Instagram, importante. Vem pra live amanhã às 19 horas. Vamos estar assistindo aí a nova geração do Super 11. E se você gosta, fora com nós. É isso. Até a próxima e falou, mano.